Petro, a simpática Também deu trade ontem Eu até mostrei pra vocês Não foi tão fácil quanto em Vale Vale foi, sim, sensacional No dia de ontem, sensacional Aquele que você fala assim Gostosa Vale ontem me parecia, sabe o que? Sabe quando aquelas mulheres bonitas passam na frente Numa construção? Um prédio tá em obra ali E ela passa ali na frente Cara, isso é alegria, tá? Pelo menos é o que eu vejo Porque é tudo Cara, não tem mulher feia na frente de construção Todo mundo é bonita Então, é exatamente a Vale ontem, espetáculo Feminazes, por favor, não me odeiem Não me cancelem, não mandem me matar Nada disso, tá? É apenas um jeito simpático De falar de uma pessoa antiga Uma pessoa velha, que fala Com formas antigas, tá? Eu não sou modernoso A Petro, então Ontem deu uma pequena movimentação Mas isso aqui continua dentro do Swing trade, isso aqui continua Sem dar grandes sinais O sinal bacana vai ser seguro Vai ser quando superar isso Se superar, claro, né? Vai ser quando superar isso Então o sinal de compra vai dar Pra swing trade bom ali Ontem deu um fechamento acima disso Mas eu, honestamente, não pensaria Em fazer compra pra swing trade Baseado nisso aqui Tá? Observe que há uma contração do tamanho dos candles Não vai dar pra contrair mais do que isso Então, mas aqui contraiu Observa que esse candle aqui Ele tem um corpo Tem um corpo menor Mas ele é maior do que esse Esse aqui é maior do que esse E esse aqui Tá mais ou menos Do mesmo tamanho disso Então dá pra contrair mais Né? Porque o candle sumiu Só tem um tracinho ali Então não dá pra contrair mais o corpo Mas dá pra contrair a volatilidade O espaço dele Ou romper Não é perfeito Isso aqui não é uma latinha chacoalhada perfeita Tá? Existe um setup chamado latinha chacoalhada E ele não tá perfeito aqui O perfeito seria esse Contando já daqui Seria isso, isso O corpo bem pequenininho Mas não um traço, né? E o próximo também Então não é uma latinha chacoalhada perfeita Mas aquele negócio Nem sempre a perfeição a gente vai encontrar E é melhor você casar com a melhor mulher do mundo Não perfeita Do que esperar a perfeita E ficar o resto da vida esperando Porque você não vai encontrar Não existe mulher nem homem perfeito Aliás, não existe ninguém perfeito Quem existiu, mataram Então, infelizmente, pessoal É assim Quando encontra a perfeição Os caras matam Então isso aqui Se romper pra cima Pode dar compra pra pessoas bem ousadas Como deu compra pra pessoas bem ousadas Aqui atrás Pagaram Quem foi ousado Conseguiu se dar bem Mas pra quem é mais conservador Quem quer jogar no seguro A compra tá aqui em cima E pra venda Tem alguma potencial de venda? Cara, se perder a mínima desse conjunto Tá vendo que isso aqui é uma congestão? Se perder essa mínima aqui Dá uma potencial trade de retorno à média Com esse gap aberto Como suporte Então dá pra você pensar Perdendo ali E você trazer pra cá Acho bem temeroso A média de 20 tá logo em cima Desculpa A média de 9 tá logo aqui assim Então não vai ser uma coisa tão simples de passar Mas a média de 9 dá pra passar Se você é de 20 eu não faria A de 9 eu posso até negociar Mas não seria o cenário Que eu estaria procurando Situações pra venda Tá No intraday Nós até mencionamos Deu aqui compra Nisso Aqui deu venda Infelizmente eu não fiz Tá Deu venda E aqui deu compra Tá Deu compra Deu saída parcial E depois deu saída aqui pra mim Dentro do meu método Depois deu de novo Compra na mesma região Mesmo suporte aqui assim Deu compra de novo nessa região E o cara levou até o final Tá Quem fez esse trade Eu não fiz Quem fez esse trade também pegou Uma belíssima movimentação Tá Mas o mesmo sinal Mesma posição Mesma coisa Deu tudo igual De novo aqui Certo Então deu um outro trade Bacana É E aqui tinha dado venda Claro Falhou a subida Falhou de fazer o novo topo Então quando falha Deu um L2 aqui É venda Mas Que negócio Fácil falar com o gráfico pronto Na hora É difícil A Vale por outro lado Foi um espetáculo A Vale No diário Nós estamos com ela aqui Ela ontem fez Aquilo que a gente esperava dela antes Mas ela está fazendo Agora A Vale está muito difícil De operar no swing trade Muito difícil Porque ela está fazendo Movimentos muito erráticos Ela salta para um lado Ela salta para o outro Está complicado Mas quem acreditou no suporte Suporte dado por essa congestão Aqui embaixo Está faturando Então quem acreditou no suporte Ela não perdeu o suporte Nós tínhamos a expectativa De que se ela Aqui Nesse momento Fizesse aqui Aí ela vinha aqui embaixo Acabou não acontecendo Está zigzagueando Está fazendo aqui Fundo Mais alto que o anterior Topo Mais alto que o anterior Isso aqui é um pivô de alto Ela já me enganou antes Mas é um pivô de alto Fechou o gap Nós tínhamos falado Muitas vezes Que eu só pensaria Em comprar a Vale novamente Em operar a Vale comprado Se ela fechasse esse gap Fechou o gap Fechou acima da média de 20 Tem volume O candle é de ignição Então o candle É de ignição Como esse aqui também foi E pode realmente Dar movimentação Você pode projetar Isso aqui para cima Através de fibonacci Ou você pode procurar O próximo Próxima resistência Próxima resistência Significativa Que antes era o gap Agora Está aqui para cima Vai ser Essa região aqui De topo Dessa Pequena congestão Tem aquele topinho ali Vai ser aqui em cima Em torno de 67 60 e pouco E depois lá em cima Em 70 Tem tudo para fazer a movimentação Uma vez que firmou Um pivô de alta E tem um candle de ignição Se você quiser projetar Isso aqui por fibo A gente pode fazer Esse exercício Por fibo A primeira movimentação Já quase deu alvo O potencial de alvo Entre 65 E 37 E 66 Já quase ontem mesmo Já chegou lá Você observa que tem o gap Depois um candle Forte De subida Mas vale então Finalmente Começa a dar sinais De sair Pelo menos Dessa Bosta De pântano Onde ela tinha se enfiado Mas é aquele negócio Esperança É um troço difícil De manter Depois de você ter passado Por essa situação Porque aqui A situação Era exatamente a mesma Era exatamente Isso aqui Aqui Então muito cuidado Com O entusiasmo Porque aquele negócio Gato escaldado Tem medo De água fria E esse cenário Aqui me deixa Um pouco Ressabiado Para poder Confiar Muito Muito Numa alta Sensacional A não ser Para quem realmente Quer ser sócio ativo Quer ficar com ele Como é o meu caso Eu tenho ações Quero ficar com ações Toda hora Estou fazendo trade Para ficar com mais ações Mas Para o trader Para o cara Que vai entrar E vai sair Entrar E sair Entrar E sair Fique ressabiado Porque as coisas Não estão fáceis Não estão nada fáceis Para operar No intraday Ontem foi uma alegria No intraday Ontem O troço Deu entrada Aqui Isso aqui Uma congestão Uma longa Congestão Já tinha tido uma outra Rompeu Aí fez esse movimento Quem não pegou aqui E ficou assim Pô sacanagem Não peguei Fez uma brutal congestão Aqui o dia inteiro E ontem Gap de alta Você espera Tá Você fala Não sei o que vai acontecer Rompe para cima Você compra Comprou E ficou comprado 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 Perdeu uma mínima Não Então você está comprado Está comprado Está comprado Está comprado Isso aqui tem cara de exaustão Nessa hora Que faz essa cara de exaustão Aqui você fala Bom Vou aproximar o meu stop Porque eu não sou trouxa Aí você puxa o seu stop aqui E espera Agora quando perder uma mínima Eu saio Fez isso aqui Não perdeu mínima Aqui Puxou Perdeu a mínima Você puxa o stop para a mínima Faz aqui o trade E você saiu fora Depois Deu nova entrada Onde deu nova entrada Deu nova entrada aqui Mas aí já Para o finalzinho do dia Pouca gente vai operar Porque tem Relativamente pouco tempo Para chegar lá Mas quem fez 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 aqui Tinha um sinal Esse é o sinal Porque está junto da média Então junto da média O cara teria feito Aqui daria Daria Mas não fechou acima Aqui só violou Complicado fazer essa operação Na hora do almoço Não teria feito Não Mas essa aqui sim Essa aqui daria Beleza Então é isso aí Agora vamos para o nosso simpático chat Desculpem aí pela falta do som no início Essa falha tem acontecido direto Eu não sei o que está acontecendo Com o meu microfone Mas faz parte da vida